Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje, dia 26 de abril, é uma data muito especial para nós católicos, porque foi realizada a primeira missa na ilha de Veracruz, como era chamado o Brasil. A primeira missa que foi presidida pelo grande Frei Henrique de Coimbra, e também com um grupo de oito frades, de oito irmãos frades franciscanos de Frei Henrique de Coimbra. A missa ocorreu na Praia da Enseada de Coroa Vermelha, no sul da Bahia, teve uma cruz gigantesca, Frei Henrique de Coimbra improvisou uma mesa, e foi celebrada a primeira missa aqui neste território. Uma coisa muito singela, muito simples, vocês podem conferir, tem até um quadro maravilhoso, pintado, de como que foi a primeira missa aqui neste país. Então, Ilha de Veracruz, um nome maravilhoso, Ilha de Veracruz, depois passamos a nos chamar Brasil, por causa do pau-brasil, aí é uma outra história. Mas o quadro, um quadro muito bonito, que inclusive eu vou colocar como thumb meio aqui deste vídeo, mostra inclusive os índios observando o que aqueles homens estavam fazendo. Os índios, homens sem razão, homens que não conheciam aquilo, estavam lá no topo das árvores, olhando, curiosos, Frei Henrique de Coimbra, com o corpo de Cristo na mão, enfim, um quadro inclusive muito bonito, mostrando também os portugueses, todos reunidos, abaixados perante o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Bom, é uma data, gente, que marca o princípio da evangelização deste país. Depois, claro, nós tivemos os missionários jesuítas, que é uma história muito longa, muito bonita, que nós tivemos, que termina infelizmente com um desfecho muito triste, quando os jesuítas são expulsos aqui deste país, pelo Pombal, então termina um desfecho muito triste. Mas hoje é uma data assim que nós devemos lembrar. Nós devemos nos lembrar também das nossas raízes católicas, e que nós somos chamados a sermos católicos, gente. Nós somos chamados a defender a Santa Igreja Católica, defender a história deste país, valorizar as nossas raízes, valorizar a tradição. Hoje, o mundo moderno prega coisas totalmente malucas, anticatólicas. Nós devemos, no caso, como católicos, valorizarmos toda a riqueza que foi deixada para nós. Esses dois mil anos de tradição católica, esses dois mil anos de Santa Igreja Católica, Santa Madre Igreja, que fundou este país, vale a que nós lembramos. Este país foi fundado em cima de uma missa católica, presidida pelo frem Henrique de Coimbra, acompanhado pelos seus irmãos franciscanos, sendo observado pelos índios. E, claro, depois tivemos outros missionários, Padre Antônio Vieira, São José de Ancheta, Padre Manuel da Nóbrega, enfim, tantos e tantos missionários aqui, que deram suas vidas na catequização dos povos neste país. O Brasil sempre será a ilha de Vera Cruz. É isso que nós devemos saber também. Então, gente, é isso. No dia 26 de abril de 1500, no domingo da oitava de Páscoa, vale aqui nós lembrarmos também, houve o primeiro santo sacrifício da missa, inclusive realizada pelo freio Henrique de Coimbra. Celebração na praia da Enseada Vermelha, da Coroa Vermelha, no sul da Bahia. Esses são os dados que nós devemos sempre lembrarmos. Tá bom? Deixa seu like aqui, se você não faz parte aqui do canal, se inscreva, faça parte desta nossa família, aqui do Observatório Católico. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o povo brasileiro, e Deus abençoe o nosso país. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada. Até breve. Tchau. Tchau.